Sra. Kezuki Miyagi? Oi. Sra. Miyagi, a gente recebeu uma denúncia. Que denúncia? Uma denúncia de trabalho infantil nesse endereço. Trabalho infantil? Aqui, não. Aqui, Miyagi Daura de Karate. Isso aqui é um dojo de Karate? É isso? Não. Miyagi Daura em casa, né? Tá esquisito isso aí, hein? A gente pode entrar pra dar uma olhada? Ah, não. Agora, Miyagi meio Daura. O que tá acontecendo aqui, Miyagi? Lucas, cuidado! Cuidado. Ah, vamos entrar aí. Vai entrando aí. Lucas, arruma tudo. Intervalo. Esquerda, direita. Isso. Isso. Puxa com força. Que porra é essa aqui, hein? Muito bom. Isso, isso. Um, dois, iti. Vem cá, Miyagi. Isso aqui não é uma escola de Karate? É escola de Karate, né? Karate. Aqui, Miyagi ensina técnica milenar de Japão. Isso aqui, ó. Isso aqui é o quê? Aqui é técnica budista de concentração. Tá esquisito isso aí, hein? Isso não tá legal não, hein? Isso é Karate, né? Karate. Karate. Parece que você usa as crianças pra trabalhar pra você. Miyagi ensina a luta, né? Vem, vou mostrar. Lucas, vai fazer 18 anos. Quase formado, né? Miyagi é bom, professor. Tá tudo bem com você, meu filho? Não, tá tudo bem. O seu Miyagi cuida muito bem da gente. Ele tá me ensinando Karate. Ah, é? Você pode mostrar pra gente algum golpe? Claro, claro que pode, né? Presta atenção. Agora, pinta parede. Agora, leva remedinho, tá atrasado, né? Pra dona Eunice do 302, né? E leva a maquininha de débito. Pode parar. Meu amigo, o senhor tá preso. Mas preso por quê? Mas que sou da hora de Karate? Explica isso pro delegado, amigo. Ataca, pessoal! Pode fazer pedido assim. Ah, tá. Ah, dois chisaradas. Ah, um suco de maracujá, tem. E a açaí. Açaí bem gerado. Porra, Lucas. Ah, peraí, né? Caceta, arrancou um bifão. Ah!